Você é muito especial para um homem, viu? E é muito especial mesmo. Ele já deixou muito claro para pelo menos duas pessoas de convívio. Pessoas assim que estão ao lado dele, pessoas que ele vê, conversa e fala todo dia. Que se não for você, ele não quer mais ninguém. Tem uma pessoa que está tendo muito sentimento por você. Só que longe de mim, fala algo que não é para você. Então um sinal de que Deus fala contigo agora é que quando você clicar aqui nessa setinha embaixo, nesses três pontinhos, vai aparecer o zap. Quando você clicar no zap, se uma das três primeiras pessoas que aparecer, escuta, for uma pessoa, uma mulher que você conhece, uma mulher que você conversa, é porque é contigo essa mensagem. Se não for, infelizmente não é para você. Porque tem uma pessoa que está tendo sentimento. Uma pessoa que te considera muito especial. Uma pessoa que te tem como querida. E não só querida, ele quer desvendar, ou melhor, quer construir. Sabe quando você está interessado em uma pessoa e aí você começa a cortejar, conversar, tratar bem, criar uma intimidade? Eu vi ele fazendo isso. Ah, profeta, mas ainda não fez. Eu vi ele fazendo, ele começando a fazer. Na verdade, ele está em uma fase de descoberta sentimental. Porque esse rapaz disse que não se envolveria com mais ninguém. Ele disse, sabe quando uma pessoa é muito frustrada, machucada, só que ele viu em você algo diferente. Ele viu em você algo que ele ainda não tinha visto. E isso chamou a atenção dele. Isso despertou e muito a atenção dele. Agora eu vejo esse homem tendo sentimentos por você. Eu vejo esse homem sentindo algo diferente por você. E ele já falou para pessoas ao redor dele que ele vai fazer o que for preciso. O que for preciso para conquistar e ganhar o teu coração. Então, me escuta, que é necessário você ter muita maturidade espiritual e orar também. Porque a vida não é feita só de atitudes terrenas, mas de posicionamentos espirituais. Ora muito, porque Deus vai honrar poderosamente a tua vida amorosa, diz o Senhor. Deus vai quebrar toda a marra, toda a maldição hereditária. E vai transformar. Vai transformar. Oh, aleluia. Sabe, aquilo que um dia foi tristeza, amargura, ansiedade, aflição, em dupla honra. E você vai testificar que só o Senhor é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Toma posse em nome de Jesus.